Por que três, cara. Ah, deixa eu colocar pelo menos um pouquinho de metal só para segurar o decay. Ah, deixa eu colocar o decay. E as janelinhas, né? De resto, tá safe. Vou só proteger o nosso helicóptero, cara. Deixa eu botar uma Sentry Gun aqui urgente. Tá com dificuldade de saber aonde posicionar a Sentry Gun na tua base? Ah, você tem que ver por onde que os caras entram, ué. O que você tem que saber é o seguinte. Tem que sair e pegar cano. Eita. É pro player. É, eles logam geralmente uma da tarde. Se tiver Rust mais, errou. Vai ficar braba. É o Donate mais caro dessa vez, X9. Essa semana eu... Aí, ó, quebrou. É o evento das bombas. Aí, não vira Sentry. Ah, se tiver Sentry aqui, ferrou. Não tem, galera. Dá para pousar, eu acho. Nossa, perícia, cara. Ai, não peguei escada. Ai, pula. Clipa, escavação, clipe. Boa. Por um momento, eu achei que nós respondi. Se a minha cal tiver certa, vai dar boa. Se eu tiver errado, vai dar ruim. A mosca. Quero quebrar ali e nós descer daquele quadrado. O certo era quebrar o outro lado desse quadrado. Eita, preula. Não, 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 não. Ufa. Tomara que não livre uma Sentry ali, hein. Tem que livrar uma Sentry ali e ferrou. Tem um Rocket. Tá zoando que pegou naquela parte invisível, desgracida. É que azar em uma Orc, cara. GG. Bem por ali que nós vamos. Que tranqueira, cara. Porta aberta, não. Eu só tava torcendo que não tivesse. Ah! Não tivesse trap? Não tivesse, mas, né. Não tivesse tenta de manter 침. Não tivesse, não tivesse tentado. Pai. Assento de fogo tá igual as anti-aérea, né? Verdade. Tá sentindo a morte? Eu também daqui a pouco tomo um HS, cara. Mas tomar, pelo menos, já gastou tudo. Fica perdida, né? Depois a gente sobe. Primeiro vamos ver ele ficar aqui embaixo. Ó, saímos no blindado. Cara, nós temos... Falta mais um andar, cara. É o andar de baixo, cara. Ai, ai, mano. Tchau, tchau. Só temos um pequeno problema. Acabando o loot. Tchau. 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 Não vou arriscar. Vai que dá dano, né? Tchau. 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 E eu gostei. É assim que eu gosto. Tem uma porta aberta? Não. Legal os silenciadores do baú. Vamos quebrar esse aqui. Por que três, cara. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Olha que bonita essa skin o 33 votos ele ia atacar em nós velho a senhora chegando cara o jujujui E agora? E muito recurso. Porra, a base do cara come 7k de metal, véi. 8 mil pedras, 131 blindado. É barato pra blindado, mas só pra blindado. Já dá pra colocar, craftar 90 portas, né? Tipo, 99... 999 mil ali, né? Pronto. Vamos pegar essas AK tudo, tudo com skin, hein? Full skin as armas do cara. Tá, vamos levar essa viagem primeiro. Por isso que eu digo pra vocês, não compensa comprar skin no Rust. Sempre tem um trouxa que vai comprar. Não gaste dinheiro com skin no jogo que você vai pegar. A gente anda full skin, cara. Nas lives, tudo roubando dos outros. Explosivo. Pode tá pra cima, pode tá pro lado. Já tem mais uma porta. Aquela porta ali deve ser aquelas portas com baú também, né? Semi, semi. Tava com bala, né? Tá. Nossa senhora, véi. Olha, o cara era raideiro, hein? O cara era raideiro. Tanto de AK quebrada. Bosta de loot. Nos interessa? Já pegamos. Vamos guardar esse aqui lá na base e voltamos aqui de novo daí pra quebrar aquela porta. Dá pra pegar esse... Tem, não. Primeiro eu transferei tudo. Nunca termine um raid, galera. Os caras no meu servidor vejo raid aí errado. Fez barulho. Pegou o armário. Acabou o loot. Consegue transferir esse encounter? Tem a física. O que eu fiz agora? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto